Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não me segue no meu Instagram, eu vou deixar o arroba aqui embaixo, já corre lá pra me seguir, porque lá eu posto tudo antes. Então o pessoal que me segue lá, já fica sabendo tudo que eu vou fazer aqui no YouTube, já vê meu dia a dia, então segue o arroba que tá aqui embaixo, tá? Pra você acompanhar o meu dia a dia lá no Instagram. E hoje eu venho com um vídeo de recebidos top, meninas. É uma parceria nova que eu acho que muita gente já deve conhecer essa loja, que é a Tum Design. Tá aqui, olha, gente. Chegou então pra mim, tá? Eu já postei lá no Instagram, mas eu vim mostrar aqui então pra vocês. Chegou super rápido, chegou super bem embalado, nem preciso falar, né? Olha que bacana a embalagem deles. Então eles trabalham com acessórios e assim, gente, vale a pena vocês entrarem no site pra conhecer um pouquinho da história da Tum. Por quê? Não é simplesmente, ah, eles vendem acessórios. Não, gente, tem toda uma história por trás, sabe? Vamos supor, são dois designers que trabalham com isso, não são... Os materiais que eles usam é tudo borracha reciclável, latex. Entra lá pra vocês verem. E esses materiais que eles usam são materiais que depois podem ser reutilizáveis, tá? Que depois vai pra indústria. E no site conta toda a história e é muito bacana, tá? É umas peças bem diferentes. Como eu disse, elas são feitas de borracha e elas têm uma alta resistência, tá? Dura pra caramba. E assim, gente, super baratinho. Pra dar de presente, vocês vão morrer, porque tem de tudo que é tema, tá? E o bacana... Gente, é assim, tem lá no site... Eu vou deixar o link que vocês clicam, vai direcionar vocês direto pro site. E um outro link embaixo que vai direcionar vocês direto. Porque tem algumas cidades, vamos supor, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, eu não me lembro mais em outras, mas tem algumas cidades que eles vendem em lugares específicos, tá? Que tem lojas, não lojas físicas da Thun, mas tem lugares que vendem as peças da Thun. Então, se você não quiser comprar pelo site, entra neste link e dá uma passadinha em uma dessas lojas que fica aí mais perto de você, pra você conseguir adquirir uma peça da Thun Design. Gente, mas não tem problema comprar pelo site. É super de confiança, chega super rápido. E outra, detalhe, o frete deles, as peças deles são super em conta. E o detalhe do frete, que é o que pesa pra todo mundo. O frete deles é barato, porque as peças são tudo meio que em 3D, vocês já vão ver, tá? E olha que bacana, no meu caso veio grande ainda, porque eu peguei um colar. Mas eu não sou porque você compre pulseira, brinco, anéis, é pequeno. E além de pequeno, é fininho. Tá vendo? Olha como ele é fininho. Então, dá super certo pra você tá comprando aí, pagando um frete super em conta. Então, chegou super bem embalado, gente. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, então veio dentro deste daqui, tudo bem lacradinho. E aí, eu já coloquei tudo aqui, gente. Porque a pessoa, né, já abriu tudo mesmo, gente. Eu ia até já aparecer com as peças, mas eu vou mostrar o jeito que eles me enviaram, tá? Então, olha, deixa eu separar aqui, bonitinho, pra mostrar pra vocês. Ó, nessa, nessa embalagem, o papel que eles usam das embalagens são todos papéis recicláveis, tá? Olha só. Então, nessa embalagem aqui, que ela é maior, tá vendo? Aqui veio o colar. Todas as embalagens, vem com uma etiquetinha, tá? Com os cuidados que você tem que ter com as suas peças da TOO. Então, olha, tá aqui. Este é o envelope grandão do colar. Aí, quando você abre, né, gente? Maravilhoso. Não veio só o colar aqui dentro. Não vou conseguir virar pra mostrar pra vocês. Mas vieram, então. Uma pulseira. Foca na minha pulseira. Vou chegar mais perto pra vocês verem. Olha que graça, gente. É de gatinho. Olha isso. É muito top, gente. É muito top. E é legal que ela tem regulagem. Olha aqui, ó. Aqui vocês conseguem ver que ela tem essa regulagem. E ela é muito linda, gente. Essa pulseira. Eu vou pôr aqui no braço, olha. Pra vocês verem. Aí dá pra você usar aí na regulagem que você preferir, né? Olha só. Então, eu coloquei. Ela fica deste jeito. E ela fica com este gatinho. É tudo cortado em laser as peças deles, tá, gente? E, gente, veio o meu colar. Para tudo, meu povo. Olha este colar. Todo de tesourinha. Gente, não machuca. Não se preocupem que não machuca. Olha, a ponta dele não machuca. Todas as peças... Deixa eu chegar mais perto pra mostrar. São assinadas, olha. Como vocês podem ver aqui, olha, pela Tum. E aí, o colar também, ele tem duas regulagens. E aí, você vem aqui. Eu até coloquei o rabo de cavalo, gente. Pra conseguir mostrar pra vocês as peças, tá? Ó. Olha este colar, meu povo. E aí, não bastante. Porque a pessoa que gosta mesmo, né? Gente, eu peguei temas mais voltados pra corte e costura. Né? Artesanato, né? Que é tesoura. E também gatinhos. Mas tem tudo que é tema, tá bom, gente? Tudo que é tema que vocês imaginarem. Vocês encontram lá no... Até temas... Tem uns anéis lá bem bacanas, viu? Entra lá pra vocês verem. Pra vocês darem de presente. Achei bem bacana. Olha isso, gente. Olha meu brinco, ó. O brinco, ó. Não precisa ser conjunto, né? Você pode usar separado. Não veio, então, esse parzinho de brinco, tá? Que é de tesourinha. Que super combinou com o meu colar. Mas aí, eu já gosto desses brincos mais compridões. Eu gosto de usar só em uma orelha. Confesso. Gente, minha orelha... Acho que tá fechadinho o meu buraco da orelha, mas... Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Este brinco, aqueles que tem dois modelos de brinco. Que é esses daqui, olha, de enfiar assim. E aí, tem aqueles de tarraxa, né? Esse daqui, como é assim, veio dentro da embalagem junto com o colar. Os outros, eu vou mostrar pra vocês como que vem. Então, essa primeira embalagem grandona, veio o colar, a pulseira e este brinco. E aí, gente... Porque, gente, eu amei a Tum. Eles me devem... Não, gente. Tum. Tum, tum, né? Acho que alguém já fez essa palhaçada. Mas, enfim, gente. Agora, eu vou mostrar pra vocês os anéis. Olha isso. Gente, fica aí que tem surpresa pra vocês no final. Fica aí. Ó, tá vendo? A caixinha dos anéis. Quando você abre... O que falar desses anéis, gente? Já tá tudo mexido, meus anéis mesmo, sabe? Minha tiada veio aqui. Já catou um... Olha aqui, gente. Os anéis. Aí, esses anéis... Gente, deixa eu mostrar de pertinho pra vocês conseguirem ver. Olha, tem, então... Esse daqui, que é uma bola de linha. Uma boquinha de beijo. Este daqui, que eu achei muito legal. Ele fica 3D. Eu vou pôr no dedo pra vocês verem. O abacaxi. E este de gatinho. Então, essas embalagens aqui... É legal até pra dar de presente, né, meu povo? Porque, olha... Você recebeu um negocinho desse. E entra lá pra vocês verem preço de anel. Tem anel a partir de 5 reais, meu gente. Muito barato. Muito barato. E aí, gente, não bastante, porque, né... Eles não estão... Eles não são fracos, não. Sabe? O que que eles fizeram? Eles me enviaram... Deixa eu falar pra vocês o que que eles me enviaram. Eles me enviaram um colar, 4 brincos, 1 piceira e 20 anéis. Gente, olha isso. Olha o que é anel, gente. Tem outras... Tem outras cores, tá? Ó, pode ver que aqui no meio tem uns vermelhinhos. Eu peguei bastante preto. E eles têm... Acho que, se eu não me engano, eles têm 7 tamanhos de anéis. Então, tá? Fiquem tranquila que vai servir um de vocês. Então, eu vou colocar aqui no dedo pra mostrar pra vocês. Eu vou colocar vários juntos pra acelerar o vídeo, né, gente? Porque, se não... Imagina eu ficar mostrando 20 anéis, um por um aqui pra vocês. Então, só um minutinho que eu já volto com a mão cheia de anéis aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então, tá aqui, gente. Olha, eu coloquei os temas de corte e costura aqui, né? Corte e costura e artesanato. Ah, faltou o de... Esse daqui que eu já mostrei pra vocês, que é o de linha, né? Então, tá aqui, olha. Eu peguei 3 tesourinhas. Aí, tem essas maiores, que são iguais. Que a vermelhinha eu peguei pra fazer o conjuntinho, tá? Aí, tem as menorzinhas. E a máquina de costura. Para tudo, né, gente? Pra esses anéis. Gente, às vezes eu tô olhando pra lá, porque eu tô olhando como que vocês estão me vendo, tá? Se eu tô saindo aqui, se tá no ângulo pra vocês os anéis, tá? Então, olha esses anéis que tudo. Agora, eu vou pôr mais 4 aqui pra vocês verem os tipos de anéis que chegaram pra mim. Mais 4 com temas agora de gatinhos, que eu amo pouco, né, minha gente? Olha só. Tudo de gatinho. Olha que graça, gente. Tem muitos modelos. Entra lá pra vocês conferirem. Tô falando. Vale a pena pra vocês conhecerem, tá? Vou tirar e pôr mais 4 aqui pra vocês verem. Então, mais 4, olha. 2 de gatinho, 1 de câmera. E olha esse de cactos. Que coisa mais fofa, gente. Tá? Olha isso. Muito lindos. Gente, é muita opção. Vocês ficam perdidinhas. Vou tirar e pôr mais pra mostrar pra vocês. Mais 4. Mais 4. Olha esse de abacaxi, gente. Tem do olho. Olha que bacana. Aqui vocês conseguem ver bem, assim, olha, de pertinho. Ficou muito show. Tá? Vai ter fotinho desses anéis lá no blog. O blog voltou. Gente, não tá 100%, mas pelo menos tá no ar. Pra quem não sabe sobre o que eu tô falando, né? Meu blog foi hackeado, tá? E estamos providenciando pra que ele volte ao normal 100%. Mas pelo menos já está no canal, né? Vou terminar aqui de pôr os anéis e já volto. Mais 3 anéis. Tá vendo? Olha esse aqui, o de bolinha de linha. Que legal. Da boquinha. E aí, olha esse anel, gente. Ele é maior, tá vendo? Olha que graça. Gente, eu amei esse daqui. Amei de paixão. É muito lindo. Não machuca. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o da tesourinha. Olha, tá vendo? Ele tem a pontinha, mas, gente, não se preocupem. Não machuca nada. E ele é muito resistente, tá? Então, fiquem despreocupadas. Porque você vai ter anel aí pro resto da vida, tá? É só saber cuidar, né, gente? Também a gente não vai, né? Esculachar com os anéis. E aí, o que mais que eles me enviaram? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu fechar a embalagem, gente. Eu confesso que eu já tinha gravado esse vídeo de recebidos e não gravou nada. As embalagens, então, olha, dos brincos, vem assim, tá vendo? E esses brincos são aqueles brincos de tarraxa. E aí, pra não estragar, deixa eu pegar aqui, gente, pra mostrar pra vocês. Olha aqui. Eles colocam atrás de cada pacotinho. Olha o capricho. Ó. Vem assim com esse zoporzinho pra não estragar, tá vendo? Ó, aí você abre e aqui está o seu brinco. Eu vou colocar o brinco pra vocês verem, tá? Olha isso, gente, esse brinco. É maravilhoso, ó. Só que eu vou colocar, não vou colocar aqui no vídeo, eu vou mostrar e vou tirar foto e postar no blog. Então, vocês entrem lá pra ver como que esses brincos ficam, tá? Gente, próximo brinco, como eu disse, todas as embalagens vêm com a etiquetinha de como cuidar da sua peça. É este brinco aqui também, todo maluquete. Olha isso. Olha, eles ficam muito legais, gente. São peças exclusivas, vocês não vão achar em outro lugar, tá? E por último, este de gatinho. Olha que graça. Muito fofo, né, gente? Gente, então foram essas as peças que chegaram lá da TUM pra mim. E por que que eu falei pra você ficar aí? Falei que até foi surpresa pra vocês no final. Gente, como eles me enviaram bastante coisas, eu decidi presentear uma leitora. Não sei ainda como que eu vou fazer, porque esse negócio de sorteio não tá podendo mais, né? Mas vai ser pelo Instagram, por isso que eu falei. Não me segue no Instagram, já corre lá pra me seguir. E o que que essa leitora vai ganhar, minha gente? Essa leitora vai ganhar este par de brinco e vai ganhar dois anéis, tá? Eu vou enviar, então, pra vocês esses dois anéis. Um de tesoura, é o da tesourinha maior preto, e este de gatinho aqui, que pra você lembrar de mim. Porque, né, vocês sabem que eu amo gato. Então, toda vez que você usar seu anel, você vai lembrar de mim, pode ter certeza. Então, a leitora que eu for, eu não sei como eu vou fazer ainda, gente. Eu estou aqui pensando, tá? Como é que eu vou fazer esse sorteio, barra concurso cultural, mas vai ser pelo Instagram. Então, gente, se você não tem Instagram, abre o Instagram, gente, só pra você me seguir lá. Porque, pra você levar pra casa, este kitzinho aqui da Atum, tá? Vai chegar aí na sua casa, você não vai ter custo nenhum, eu vou pagar o frete. Então, não se preocupe com isso, totalmente de grátis, vai chegar aí na sua casa. Eu estou arrumando ele aqui, pra deixar certinho pra leitora, né, gente? Pra caprichar aqui, pra minha leitora, né? Que vai levar pra casa. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham sobre a Atum, é só vocês me deixarem aqui embaixo nos comentários. Pode me enviar por e-mail, mas, gente, pode comprar. Fiquem tranquilas, porque não tem nem o que falar, gente. Não tem nem o que falar. Entra no site pra você conferir, tá? Eu falando uma coisa, você vende a outra. E, como eu disse, tem pra todos os gostos. Ah, sabe o que tem bacana? Eu peguei, confesso que eu peguei essa pulseira, mas eu queria usar como tornozeleira, mas não temos, gente. Mas tem tornozeleira no site deles, tá? Eu acho lindo tornozeleira. E eu queria esse, eu peguei, porque era de gatinho, mas eu queria pra usar na perna, mas não deu. Não fechou, né? Mas, enfim, gente, qualquer dúvida, então, que vocês tenham, é só me deixarem aqui embaixo nos comentários. E já cria um Instagram, se você não tem. Já me segue, segue a Atum também, porque provavelmente vai ser uma das regrinhas, né? Vai ser seguir a loja. Então, tá bom? Combinado? Espero vocês lá no Instagram, pra uma leitora levar pra casa aqui este kit da Atum.